Oi! Oi! É o Márcio Bagaggini? Me falaram bem nesse salão, preciso fazer uma progressiva. Ah, eu fiz antes de descer agora pro carnaval, mas acho que não pegou direito, ó, ó. Tá vendo? Tô achando a raiz minha crespa ainda. Você tem horário pra hoje? Preciso. Você tem ainda horário? Me marca! Me marca, por favor, que eu preciso ficar lisa pro carnaval, tá bom? Obrigado, me confirma, tá? E, ó, se visualizar e não responder, tu tá fodida comigo, tá bom? Tô de olho em você!